Tem gente que pensa que já viu de tudo na vida Nem candidato cumprir o que prometeu Nem quem morreu retornar lá do valer Nunca vi rico passando por um sufoco Também nunca vi um ovo rasgando um atarecer Nem jogador de futebol com mulher feia E nem vão duros jogando dinheiro fora Nem o Leonardo que ficasse na cadeia Eu cabe mãe que pelo filho não chora Eu cabe pobre que não tenha mais esperança E que um dia a sua vida melhora Nem vão filar e no sorriso de violência Nem passado sem lembrança e nem morte marcando a hora Eu nunca vi água correr pra cima Nem acredito no que diz um pescador Eu nunca vi um pedido de perdão Não ser aceito por Jesus nosso Senhor Nem me político que não seja mentiroso E nem me gozo que não sinta alguma dor E nem avô que não morra pelo certo Nem casamento tá certo Sem respeito e sem lembrança Mesmo dando certo com muito respeito E muitos travamentos se acabam de dar Nunca vi pobre na sua casa de praia Que move novo e sem visita no verão Nunca vi briga por amor de arredondar E nem de igreja que garota a salvação Nunca vi fã que não tivesse uma fila Nem humorista que não tivesse um palavrão Nem deputado que não goste de manobra Também nunca vi uma sombra porque não tem razão E nunca vi uma sombra porque não tem razão E nunca vi uma sombra porque não tem razão Eu nunca vi comerciante desonesto Por um engano fazer a devolição E nunca vi um ganhador da mega senha Sem cachaceiro que não goste de um barco Nunca vi pai odiando um filho ingrato E nem sem terra não gostar de confusão Nem um ateu na igreja de joelhos E nunca vi um coelho tanto suranquear Eu nunca vi a lua beijando o sol Nem poeta que não tenha inspiração Nem carioca que não gostasse de santa E nem problema que não tenha solução Não vi boêmio que não seja mulherengo Nem empregado torcendo pelo patrão E nem atleta que não goste de medalha Também nunca vi jantanha sem o celular na mão Nem todo mundo que tem um celular é jantar Mas a puta jantanha tem um celular na mão Eu nunca vi o meu anjinho da guarda Meu protetor nas minhas horas ruins Eu sofrendo também nunca vi amor Tem sofrimento que um dia não tenha fim Eu nunca vi um perfume de uma flor Mas sinto cheiro quando entro no jardim Nunca vi Deus com seu amor infinito Nem precisa, eu acredito que ele está dentro de mim